e me vestir de papai noel e dei muitos robux de graça para os inscritos bom galera simplesmente a gente vai começando mais um vídeo dessa saga onde a gente vai se vestir de papai noel e tentar dar o robux para os inscritos como é que vai funcionar galera simplesmente eu vou me esconder aqui ó vou me esconder aqui ó a moto já mexe eu vou me esconder aqui ó e vou me vestir de papai noel galera as pessoas não vão me reconhecer e eu vou sair entregando presentes galera as pessoas que aceitarem esses presentes vão ganhar robux do gd beleza então vamos lá se você quer ganhar robux do gd também nesse vídeo você vai se inscrever agora beleza então vamos começar o vídeo vamos lá vamos começar vamos começar já vestindo a roupa do papai noel né galera deixa eu procurar uma roupa aqui vamos ficar o máximo possível disfarçado né dessa vez eu vou ficar um papai noel de preto e branco beleza a gente a gente já tá com a doquinha eu vou colocar uma barba de papai noel tá bom vou botar a barba do papai noel e vou ver se tem alguma máscara deixa eu ver é que tem algum óculos do papai noel galera acho que não né deixa eu ver esse óculos aqui bom acho que não pera 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 esse será que esse óculos tá bom bom acho que tá né acho que tá beleza a gente já tá pronto mas eu também quero botar o zezinho quem é zezinho o zezinho é simplesmente o mascote de estimação do papai noel pera ah não 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 esse biscoitão não vai dar nem essa máscara vamos botar o zezinho né deixa eu procurar o zezinho será que o papai noel aqui tem algum algum mascote só deixa eu dar uma olhada aqui galera vou ficar com meus dois mascotes os meus dois mascotes mascotes meu deus mascotes bom pronto pronto esses são os dois mascotes do gd né bom eu acho que já tô completamente disfarçado agora eu vou pegar o presente na mão e os inscritos ou as pessoas que aceitarem eu vou adicionar para dar robux de graça beleza então você pode sim ter a sorte de cair no meu servidor então já se inscreva aí beleza lembrando também deixa o like vamos lá bom galera simplesmente vou começar procurando as pessoas né aqui a gente já achou uma pessoa será que ela desce daí deixa eu desce eu falo assim ó deixa eu falar assim vou falar assim ó o desce aí vou falar assim desce aí desce aí beleza falei desse aí falei desse aí vamos ver se ele vai descer bom já que ele desceu vou ver se ele vai aceitar o presente bom galera ele aceitou o presente deixa eu pegar o deixa eu pegar o nick dele aqui deixa eu ver quem é a primeira pessoa já aceitou o presente do gd bom deve ser esse aqui digues de jogo né deixa eu ver ele falou fazendo a janta deixa eu ver ele é esse que noxin beleza beleza já tá anotado que noxin é uma pessoa que já aceitou o presente então vamos sair caçando outras pessoas porque se essas outras pessoas aceitarem o presente também vão ganhar robux de graça do gd né vamos sair caçando deixa eu procurar uma casa que tenha bastante pessoa aqui ó bom aqui parece que tem bastante gente então vamos tentar entregar para essa para essas pessoas aqui deixa eu ver se essa pessoa vai aceitar bom galera outra pessoa já aceitou o presente e ela me deu uma flor cara meu deus do céu que legal bom simplesmente essa pessoa ganhou o presente tá bom então é outra pessoa que vai ganhar robux do gd vamos ver esse maninho aqui será que ele vai aceitar o presente esse aqui é o diogo galera vamos ver se ele vai aceitar o presente aceita o presente aí vamos ver se ele aceita o presente será que ele não vai aceitar galera não é possível ué vamos ver se a menina vai aceitar meu deus do céu bom o diogo não aceitou o presente do gd e nem a menina então não vão ganhar robux vamos ver se essa menina que aceita vamos ver ô moça pega pega vamos ver se essa menina vai aceitar aceitou galera deixa eu ver quem é deixa eu ver deixa eu ver essa menina é a 2907 agatha beleza então já tá notado outra pessoa que vai ganhar robux às vezes essas pessoas não são nem inscritas do gd mas vão ganhar robux porque elas cumpriram o desafio beleza então você pode sim dar sorte de cair no meu servidor galera então se você encontrar o papai noel dando presente aí aceita beleza porque pode ser eu né pode ser o gd sim vamos procurar outras pessoas deixa eu dar uma olhada nas câmeras das casas né deixa eu ver aqui não tem ninguém 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 vamos ver vamos ver essa aqui ó essa moça aqui ó esse maninho já deu robux ou já deu presente vamos ver se essa menina aceita menina aceita o presente do papai noel será que ela vai ficar aceitou né boa 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 deixa eu ver se o nick dela deixa eu ver deixa eu ver o nick dela é deixa eu ver cadê 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 pera deixa eu ver de novo a menina ela tem uma toquinha ela tem uma toquinha pera 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 cadê uma toquinha é essa isabelle 05 1 1 1 4 beleza bom já mais uma pessoa que vai ganhar robux de graça do gd ali já tem outra pessoa e eu vou também dar robux para ela é conhecida como bibi oi bibi tudo bem você aceita um presente o presente robux boa galera bibi também aceitou deixa eu ver quem é ela no servidor pera 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 julia gabriele lorena é uma dessas duas bom simplesmente essas pessoas obrigada de nada mania simplesmente essas pessoas foram as escolhidas desse vídeo eu acho que não tem mais ninguém no servidor só deixa eu dar uma olhada essas pessoas eu já dei robux essa essa aqui não tem ninguém essa aqui eu tô aqui ninguém 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 bom galera simplesmente não tem mais ninguém no servidor bom até que dessa vez muitas pessoas aceitaram deixa eu ver se essa menina vai aceitar aceitou bom galera mais uma menina para ganhar robux de graça beleza então é isso esse foi o desafio de hoje até que dessa vez galera muitas pessoas aceitaram o presente do gd e muitas pessoas vão ganhar essa recompensa beleza e como é que você vai fazer para ganhar robux desse jeito aqui no canal do gd bom galera você vai fazer assim você vai deixar o like agora mesmo nesse vídeo caso você tenha gostado você vai se inscrever no canal caso você não seja inscrito e caso você já seja inscrito galera você vai flotar o seu nick aí nos comentários porque eu vou te adicionar e a qualquer momento a qualquer momento né eu posso cair no seu servidor e eu posso fazer esse desafio com você e você vai ganhar robux de graça aqui no canal do gd beleza então é muito fácil muito simples e rápido beleza basta você deixar o like agora e ser inscrito no canal e cara ativa o sininho para você assistir todos os vídeos do gd porque aqui a gente posta cinco vídeos todos os dias e são cinco vídeos muito legais que eu tenho certeza que você vai amar beleza mas é isso galera vou ficando por aqui até o próximo vídeo fui